Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de biostatística aplicada à saúde e vamos falar sobre correlação de dados, muito utilizada na biostatística para relacionar duas variáveis quantitativas. No nosso dia a dia, hoje, nós temos o costume de relacionar dados e tentar entender se existe uma correlação entre duas variáveis quantitativas. Por exemplo, será que existe correlação entre as horas que eu fico fora de casa com o meu lixo doméstico produzido? Isso é feito o tempo todo dentro do nosso cotidiano e para isso nós utilizamos procedimentos estatísticos para conseguir interpretar esses dados. Sempre a correlação de dados será entre duas variáveis quantitativas e quando existe uma correlação, nós falamos que elas estão correlacionadas. Bom, a correlação de dados é expressa pelo fator de correlação expressa pela letra R. E esse R, esse valor, ele vai de mais um a menos um. De menos um a mais um, ok? Só pode existir valores dentro desse intervalo. Quando os valores são positivos, nós dizemos então que são variáveis diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Quando os dados são negativos, os valores encontrados são negativos, então elas são inversamente proporcionais. Ou seja, se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. E os valores, eles são colocados em divisões em relação às suas classificações, como vocês estão vendo aqui no slide. Mais um e menos um, nós temos as correlações perfeitas, que é muito difícil de ser encontrados. Os valores geralmente oscilam dentro dessas faixas que vocês estão vendo em azul e vermelho, tendo as suas classificações que vai de fraca até muito forte, dependendo do valor encontrado. Para isso, nós precisamos resolver um cálculo. Nós precisamos então de uma fórmula específica que está para vocês aí. Eu sei que assusta um pouco, porque tem símbolos e tudo mais, mas vocês vão ver que o procedimento é bem simples de ser realizado. É um procedimento bem básico para encontrar o R, ou seja, a relação entre a variável X e a variável Y, para encontrar um número que vai oscilar de mais um até menos um. E nós vamos classificar se é fraca, moderada, forte ou muito forte. Então eu trouxe esse exemplo para vocês. Os dados a seguir correspondem à variável renda familiar e gasto com alimentação. Renda familiar, uma variável quantitativa. Gasto com alimentação, uma variável quantitativa. Para uma amostra de 25 famílias, apenas 4 retiradas para o exercício. E com base nos dados, calcule o coeficiente de correlação linear e descreva a classificação desta correlação. Então vamos lá. Aqui eu tenho a renda familiar. 3 mil reais, 8 mil reais, 6 mil reais, 5 mil reais. Das famílias que nós temos. E essas famílias gastam 2 mil reais, 5 mil reais, 3 mil reais, 4 mil reais, respectivamente com alimentação. Por que eu falei 4 mil? Porque a tabela está dizendo aqui para fazer multiplicação por mil. Mas nós vamos usar apenas 3, 8, 6, 5, 2, 5, 3, 4. Bom, a primeira coisa para ser feita, para começar o desenvolvimento do cálculo, é colocar nomes nas colunas. Coluna X será a renda familiar. Coluna Y será o gasto com alimentação. E nós vamos precisar de mais 3 novas colunas. A coluna XY, a coluna X quadrado e a coluna Y quadrado. Nós vamos desenvolver procedimentos matemáticos, cálculos, para encontrar esses valores para cada coluna. A coluna X eu já tenho os valores aqui. A coluna Y também já tem os valores. Agora eu vou encontrar a coluna X vezes Y. XY, ou seja, vou multiplicar cada valor da coluna X pelo seu respectivo valor da coluna Y. 3 vezes 2, 8 vezes 5, 6 vezes 3, 5 vezes 4. Então, está aqui os números, os cálculos dão 6, 40, 18 e 20. X quadrado, eu vou pegar a coluna X, cada elemento da coluna X multiplicar por ele mesmo. Ok? 3 vezes 3, 8 vezes 8, 6 vezes 6, 5 vezes 5. Então, eu vou ter esses valores que vocês estão vendo. 9, 64, 36 e 25. E Y ao quadrado, eu vou fazer agora, então, a multiplicação de cada elemento da coluna Y por ele mesmo. 2 vezes 2, 5 vezes 5, 3 vezes 3 e 4 vezes 4. Estão aqui os valores. 4, 25, 9 e 16. Mas, para o desenvolvimento do cálculo de correlação, para encontrar o coeficiente, eu preciso dos somatórios das colunas. Então, eu vou somar a coluna X, os valores de cada elemento da coluna X me dão uma soma de 22, da coluna Y, 14, da coluna XY, 84, da coluna X quadrado, 134, e da coluna Y ao quadrado, 54. Porque são esses valores que nós vamos utilizar no cálculo. Então, eu vou deixar a fórmula aqui, bonitinha aqui embaixo, para a gente resolver agora, baseado nos números. E vou colar lá em cima os números encontrados no slide anterior. Que é nesses que nós vamos trabalhar o desenvolvimento do cálculo. Então, para encontrar o coeficiente R, eu preciso, então, do somatório da coluna XY menos o somatório da coluna X vezes o somatório da coluna Y, dividido por n. Quem que é o n? O número de elementos, o número de famílias, no caso do exemplo, que foram 4. Então, está ali. 84, somatório da coluna XY, menos 22 vezes 14, que é X vezes Y, dividido por 4. Tudo isso vai fazer uma divisão da raiz quadrada do somatório da coluna X quadrado, que é 134, menos somatório da coluna X, e este elevado ao quadrado, ou seja, 22, que é o somatório da coluna X, vezes ele mesmo, dividido por 4. Fecha colchetes. Multiplicação pelo somatório da coluna Y ao quadrado, que é 54, menos somatório da coluna Y, e este elevado ao quadrado, dividido por n, que é 4. Bom, já tiramos os símbolos. Fica um pouco mais interessante agora, né? Tira um pouco o susto. E agora é só respeitar as ordens dos procedimentos matemáticos, das operações matemáticas. Multiplicação e divisão primeiro, para depois adição e subtração. Tá bom? Então vamos lá. 22 vezes 14, dividido por 4, dá 77. Então está aqui, 84 menos 77. E nós fizemos uma divisão, e eu também já resolvi aqui para vocês. Raiz quadrada, abre colchetes, 134 menos 121. Onde vem esse 121? 22 vezes 22, dividido por 4. Então faz 22 vezes 22, 22 ao quadrado, dividido por 4, está aqui, 121. Fecha colchetes, multiplicação, segue a fórmula. Abre colchetes, 54, que já estava, menos 14 vezes 14, dividido por 4, dá 49. Então está aqui, 14 vezes 14, 14 ao quadrado, dividido por 4, dá 49. E eu continuo o procedimento, então. Na parte de cima, 84 menos 77, dá igual a 7. Ok? Simples. Então agora, eu faço a subtração. Divisão por 13 vezes 5. Eu já coloquei direto aqui, então. 134 menos 121 é igual a 13. E 54 menos 49 é igual a 5. Como existe uma multiplicação, eu vou fazer a multiplicação primeiro dentro da raiz quadrada, e depois retirar a raiz quadrada do valor encontrado. Dando sequência, então eu vou encontrar o quê? 7 dividido por 8,6. Professor, da onde saiu esse 8,6? Foi feito 13 vezes 5, que é 65. A raiz quadrada de 65, ela dá, então, 8,6. A partir disso, então, eu vou encontrar o meu R, meu valorzinho final, fazendo a divisão de um pelo outro, ou seja, de 7 dividido por 8,06, que dá o quê? 0,868. Aqui eu usei 3 casas depois da vírgula. Isso vem no exercício pedido, quantas casas utilizar. Não tem problema. Nesse caso, nós temos, então, uma correlação positiva forte. Positiva forte. Valores que são dentro da faixa de correlação positiva forte. Não esqueçam de classificar a correlação. Nesse caso, o que nos mostra? Que quanto mais a renda familiar, quanto maior a renda familiar, maior é o gasto com a alimentação. Então, isso nos mostra uma relação forte. Significa que há grandes probabilidades disso acontecer. Tá ok? Então, esse é o procedimento para encontrar o valor de R, o coeficiente de correlação linear. Ok? Dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.